Rapaz, ladrão deve ter parte com o cão, só pode. Olha só essa história. Um ladrão roubou um veículo golfe na cidade de Mandaguaçu, isso na noite de domingo, e alucinado, o maluco veio para as bandas do Conjunto Requião em Maringá. Na avenida Franklin Delano Roosevelt, conseguiu capotar o carro? E pasmem os senhores, o indivíduo saiu do alto com uma arma em punho, doidão, montou na garupa da moto de um comparsa e deram área, isso segundo informações de testemunhas. Para o dono do golfe, duas notícias, uma boa e outra ruim. A boa é que o carro foi recuperado, e a ruim é que está em péssimo estado depois da batida. O veículo foi levado para a ADP de Maringá, e a polícia agora procura o ladrão, que é um gato. Tem sete vidas. Segundo as pessoas que teriam presenciado o momento do capotamento, o indivíduo perdeu o controle do veículo na avenida, atravessou o canteiro central e acabou capotando o veículo no terreno baldio, do outro lado da avenida, e teria saído aparentemente ileso, inclusive no momento que teria se evadido do local, as pessoas afirmam que teriam visto mesmo com uma arma na mão.